Olá a todos, eu sou Jéssica Pastilha, jogo futebol na Liga BPI em Portugal e dia 21 de maio tive se calhar a minha pior lesão, se calhar não, a minha pior lesão até então no jogo contra o Marítimo ao minuto 76, num lance super normal que eu acredito que já tenha feito é de vezes aquele lance, senti uma coisa que nunca tinha sentido é uma sensação muito estranha, mas que lá no fundo, no fundo se calhar nós sabemos aquilo que acabou de acontecer mas pronto, nós queremos sempre acreditar que não é mas naquele momento eu sinceramente, infelizmente eu percebi logo aquilo que tinha acontecido pela dor que senti, pelo aquilo que senti mas pronto, nós pensamos sempre que não e segui todos os processos normais e hoje dia 21, faz hoje um mês que isso aconteceu e eu decidi partilhar convosco todo o processo decidi partilhar convosco aquilo que vai acontecer depois da operação tive todos os cuidados após a lesão fiz ressonância magnética e tive o resultado da retura do cruzado anterior é óbvio que é a lesão que nenhum jogador quer ter, nenhuma pessoa quer ter esta lesão principalmente quem joga, quem é atleta mas não podemos fazer nada, entre aspas, para a contrariar por isso, vou passar por aqui várias vezes, vou deixar aqui vários feedbacks do que é que vou começar a fazer depois da operação até neste período de um mês fiz o tratamento porque também fiz um entorce do lateral ou do colateral então fiz algumas sessões de tratamento para que esse entorce, para que essa distensão não sei muito bem os termos a usar, mas que seja mais fácil a recuperação e tenho feito reforço muscular para que depois da operação seja mais fácil eu conseguir mais fácil, entre aspas, não é? mas seja mais fácil eu conseguir a recuperação do pós-operatório tenho falado com várias pessoas mas aquilo que retiro é que cada caso é um caso não sabemos como é que cada pessoa reage ao processo do pós-operatório como é que ela se sente como é que a musculatura reage àquela brutalidade, entre aspas, da operação mas creio que vai correr tudo bem que este processo vai ser muito bom e que vai trazer muitas coisas boas por isso, aproveitem e vou deixar vários feedbacks daqui para a frente aqui no canal do Youtube vou mostrar-vos aquilo que tenho feito aquilo que vou fazer por isso continuem aqui a seguir e estejam atentos quando sair o próximo vídeo que aí já vai ser de certeza depois da operação tá bem? Tchau